Obrigado Sr. Presidente. Eu que ouça o PSD invocar o nome do diabo já efetivamente não me estranha. Agora, os democratas cristãos, tão defensores efetivamente da doutrina da Igreja, virem para aqui trazer o diabo, é que é coisa do outro mundo. Agora, queria só terminar para dizer, Sr. Deputado, é que a grande diferença, diz V. Exª, que não houve nenhum trabalhador despedido. Pois não, Srs. Deputados, encaminharam-nos para a circunstância de que terem que rescindir por mútuo acordo, porque senão o último caminho era mesmo o despedimento. E queria lhe dizer, vou concluir, Sr. Presidente, a grande diferença entre um partido progressista e humanista, e outro que se diz humanista, é que nós não empurramos ninguém. E não vamos impor cortes salariais, nem empurrar ninguém para o despedimento, ao contrário daquilo que já fizeram. Obrigado Sr. Deputado. Obrigado. Obrigado.